E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo e a crise está chegando, ou já chegou, depende de quando você tá vendo esse vídeo aí, né? Então, uma das pessoas, entre aspas, né, porque é um ser, na verdade é um ser de outro universo, nós não sabemos direito o que é, é o Monitor. Ele anunciou essa crise, ele sempre falou dessa crise e ele vai meio que trazer ela, né? Então, hoje eu vou falar pra vocês quem ele é no mundo dos quadrinhos, quais são os poderes, de onde ele vem. Então, sem enrolar, let's bora! Há bilhões de anos, no planeta Oa, um cientista chamado Crona tentava entender a origem do universo. Passado alguns anos, Crona conseguiu quebrar a barreira temporal, assistindo a criação do universo. Mas, quando isso aconteceu, um relâmpago cósmico atingiu o dispositivo de Crona e acabou criando o multiverso, e consequentemente, criando um desequilíbrio cósmico. E o Monitor nasceu em resposta a esse desequilíbrio. O nome dele é Mar-Nuvu, ele se apresenta como Monitor agora. Uma crise que ele acredita que vai acontecer. E no meio de todos esses multiversos, também foi criado o universo Antimatéria. E como o nome já indica, esse universo é composto exclusivamente pela Antimatéria, que é um local onde o mal impera. Além disso, ele foi o único lugar de todo o multiverso onde foi replicado o planeta Oa. Só que aqui, ele se chama Quart. E em resposta ao desequilíbrio cósmico, o universo Antimatéria também criou um tipo de Monitor, chamando nesse universo de Anti-Monitor. O Monitor passou sua infância em meditação silenciosa e aprendendo os segredos do universo. No entanto, sentindo a existência do seu inimigo do universo Antimatéria e sabendo que ele seria morto, os dois acabaram se envolvendo em uma guerra de um milhão de anos, terminando em um empate, com ambos imóveis e inconscientes. Eles permaneceram assim por nove bilhões de anos, até o início da crise nas infinitas terras. Bilhões de anos depois do confronto dos dois monitores, um cientista chamado Paria decidiu, assim como Crona, ver a origem do universo. Isso acabou despertando o Anti-Monitor, que decidiu expandir o seu reino de Antimatéria para outros universos. No processo, a Terra do Paria foi simplesmente apagada da existência. Um tempo depois, o Monitor acabou despertando e decidiu vasculhar as infinitas terras em busca de heróis que ele precisaria para o seu confronto final com o Anti-Monitor. E no meio disso tudo, ele acabou criando a Percursora, que era uma criança treinada desde cedo para ser sua assistente. E juntos, eles coletaram dados sobre todo o multiverso. E à medida que a Antimatéria varria o multiverso, o Monitor ficou cada vez mais fraco, quando cada um dos universos de matéria positiva era destruído. E por fim, o Monitor acabou sendo morto pela Percursora, que estava sendo controlada pelo Anti-Monitor. Mas isso tudo não passava de um plano do Monitor para salvar as terras restantes, já que sua essência foi liberada e foi responsável por criar uma proteção sobre a Terra 1 e 2. Já nos novos 52, é um pouquinho diferente, já que nós não temos apenas o Monitor, mas sim os monitores, que são uma raça multiversal encarregada da proteção do multiverso. E como eu disse, durante o primeiro multiverso, havia apenas dois, o Monitor e o Anti-Monitor, que supervisionavam o universo multiverso e Antimatéria. E ambos foram mortos durante a crise nas infinitas terras. E após a criação do novo multiverso, uma nova raça de 52 monitores diferentes é encarregada de proteger o multiverso da corrupção como uma comunidade. E cada monitor é atribuído ao seu próprio multiverso, e todos eles variam pelo menos na aparência. E o Monitor tem quase que um poder de um Deus, né? Ele tem consciência cósmica, manipulação dimensional, manipulação de energia, ele pode voar, tem imortalidade, teletransporte interdimensional, manipulação da matéria, poderes psíônicos, manipulação da realidade, força sobre-humana, durabilidade sobre-humana, teletransporte e a Elaine é claro de ter um intelecto a um nível de gênio, já que ele tem um conhecimento infinito sobre os segredos do multiverso. Então, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam do Monitor dos Quadrinhos, né? Ele também apareceu na crise dos quadrinhos, né? Mas vocês, o que vocês acham? Você acha que ele é igual ao Monitor da série? Pra vocês, vocês acham que pode haver diversos monitores depois da crise? Bom, não esquece de deixar aqui nos comentários, também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais!